O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, atacou a senadora Cátia Abreu numa rede social e insinuou que a pressão pela saída dele teria relação com a aprovação da tecnologia 5G liderada pelos chineses. Juliana Morrone, o Ernesto Araújo deve se reunir hoje ainda de manhã com a equipe dele e esse é um assunto que pode ter novidade a qualquer momento, né? É, ele disse que é uma reunião de rotina com a equipe, mas o fato é que a pressão do Senado é forte pela saída do ministro Ernesto Araújo. A percepção de senadores é de que ele atravessou o sinal com ataques sem provas da presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. É mais um curto circuito na relação com o Congresso. Ontem à tarde, Ernesto Araújo alfinetou a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Cátia Abreu, do Progressistas, numa rede social. Em 4 de março, recebi a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério das Relações Exteriores. Conversa cortês. Pouco ou nada falou de vacinas. No final, a mesa disse, ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. Desconsiderei a sugestão, inclusive porque o tema 5G depende do Ministério das Comunicações e do próprio presidente da República, a quem compete a decisão última na matéria. O ministro se refere ao leilão previsto para este ano do 5G, para uma internet bem mais rápida. A China é uma das principais detentoras dessa tecnologia, mas enfrenta resistências da ala ideológica do governo Bolsonaro. Cátia Abreu reagiu com uma nota. Disse que o ministro falta com a verdade. Defendi que os certames licitatórios não podem comportar vetos ou restrições políticas, onde está em jogo a competitividade de nossa economia, como no caso do leilão do 5G, devem prevalecer os critérios de preço e qualidade. Ainda alertei esse senhor dos prejuízos que um veto à China na questão 5G poderia dar às nossas exportações. Se um chanceler age dessa forma marginal com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado da República de seu próprio país, com explícita compulsão belicosa, isso prova definitivamente que ele está à margem de qualquer possibilidade de liderar a diplomacia brasileira. Temos de livrar a diplomacia do Brasil de seu desvio marginal. Ao provocar polêmica com a questão da tecnologia chinesa 5G, Ernesto Araújo desvia o foco da principal acusação que pesa contra ele neste momento do auge da pandemia. Há de ter conduzido mal uma política externa, especialmente na relação com países produtores de insumos e vacinas contra a Covid, como a China. parlamentares, inclusive aliados do governo, consideram que ele foi inoperante e ainda atrapalhou a chegada desses produtos ao Brasil. A provocação de Ernesto Araújo só aumentou a pressão contra ele. Vários parlamentares saíram em defesa de Cátia Abreu, pedindo a saída de Ernesto Araújo. O presidente do Senado, em entrevista à Globo News, foi contundente. Há constantemente uma necessidade de criar fatos políticos para sombrear ou para estabelecer uma cortina de fumaça sobre os problemas sérios que nós temos no Brasil. Nós vivemos uma pandemia muito aguda, as pessoas estão morrendo sem leitos de hospital. Nós não temos as soluções para todos os problemas da República. Na verdade, a inviabilização do ministro Ernesto Araújo tem sido feita por ele próprio, com a sua incapacidade de fazer a gestão diplomática do Brasil, como se espera, e um chanceler. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse também que a manifestação de Ernesto Araújo foi muito infeliz e que usará instrumentos próprios do Senado para defender a instituição. É, Alter? Obrigado, Juliana, pelas informações.